Música Em coletiva de imprensa no Palácio Episcopal, Dom Moacir Silva, arcebispo metropolitano de Ibrão Preto, fez o lançamento da campanha da fraternidade de 2018, Fraternidade e Superação da Violência. Que essa campanha da fraternidade seja acolhida e vivida por todos os fiéis, por todas as pessoas, homens e mulheres de boa vontade, e assim todos contribuirão para a superação da violência tão necessária para podermos viver em fraternidade, em paz, em justiça, de acordo com o projeto de Deus para o mundo. Desde a primeira campanha da fraternidade, que aconteceu em 1964, a igreja no Brasil prioriza a defesa e a promoção da vida em todos os aspectos. A receita para brecarmos a violência é a paz, é a fraternidade. Violência gera violência, paz gera paz, gentileza gera gentileza, amor gera amor. Portanto, onde a vida é ameaçada, onde a vida é diminuída, a igreja quer estar presente para propor um olhar diferente, iluminar a realidade e que nós comecemos a agir diferente. Participe na sua comunidade, na sua diocese, na sua paróquia, da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, ela fecunda a nossa quaresma, ela deixa a nossa quaresma mais forte. Deus abençoe a todos. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. A luz da palavra de Deus. A luz da palavra de Deus.